Conhecem o novo single? Conhecem o novo single, sim ou não? Vamos ensaiar assim, numa bolinha mais fácil Faz como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai ao castigo Vai ao castigo, vai ao castigo Calma aí Faz como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai Eu já sabia, eu já sabia Eu vou explicar Vai, 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 vai Os homens já sabem, ao fim três vezes descansam As mulheres não é, vai, 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 vai O cara, essas que a gente não me fez Não consegue acompanhar uma coisa Faz como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai Ainda há sempre uma outra senhora que era a quarta vez Vai, 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 vai E depois Só mais uma vez Faz como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai Vai ao castigo, vai ao castigo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rock and roll Faz como eu faço, faz como eu digo Pas como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai... Vai ao castigo, vai ao castigo Vai ao castigo Faz como eu faço, faz como eu digo Agora vai, 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 vai ao testigo Vai ao testigo, vai ao testigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh E este mundo é, também mundo lua Os que apagaram são antes de um pastor Inventam filhos e trouxos para a vida e erros Tocou-te as montaninas e os santaiás Acorda-te uma extra grandidade Oh, 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 oh E luta toda do mal de um ser filho Oh, 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 oh Faz com o meu maco, faz com o meu amigo Agora vai, 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 vai Vai ao testigo, vai ao testigo, vai ao testigo Faz com o meu maco, faz com o meu amigo Agora vai, 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 vai Vai ao testigo, vai ao testigo, vai ao testigo Oh, 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 oh wahl Eu tô com um fogo, 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 eu tô com um fogo E o logo vai Faz como eu faço Faz como eu ligo Agora eu falo Vai ao vestido Faz como eu caixo Faz como eu ligo Agora vai, 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 vai maior castigo, 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 maior castigo.